O que é que foi esse título e por que o senhor ganhou um título desse? É, ano passado a nossa equipe infantil foi a única a participar do brasileiro em São Paulo da CBJJR e devido aos resultados lá que nós levamos 10 atletas, foram 9 campeões e um vice, aí o Moisés chamou a gente no final e deu um valor que eu acho muito legal para dar uma categoria de base, o pessoal se preocupa muito com faixa preta, com os adultos, esquece um pouquinho da categoria de base e eu procurei me especializar mais nessa área porque eu acho que daí que vão vir os frutos. Com certeza, professor. E há quanto tempo o senhor realiza esse trabalho? Bem, com a Game Fight eu estou fazendo esse trabalho já há 3 anos, procurei me especializar, depois que fui formado pelo professor Fábio Satiro e pelo professor Vinícius Amaral, aí eles disseram que o meu talento estava nessa área e me direcionaram para isso, para trabalhar diretamente com as crianças, para quando eles pegarem, já na categoria juvenil para adulto, eles já estarem com uma base feita. É, a base realmente é algo importantíssimo no jiu-jitsu, né? E como surgiu esse trabalho? Você teve que fazer alguma especialização? Como é que surgiu a ideia de ser um professor especializado nas categorias de base? Bom, começou acompanhando minha filha, né? Minha filha começou a trazer resultados e tal, então passei a me dedicar mais para as crianças. E a especialização eu procurei fazer depois, depois que me deram essa função. Aí eu fiz um curso de psicologia e influência com o jimbal, né? Ajuda muito no movimento de quadril e na didática deles, que é para daí vir resultados legais, para quando chegar na mão deles para trabalhar com os adultos, eles já terem a base toda feita, já com alongamento. O corpo está mais acostumado, né? Ao giro do jiu-jitsu. Então você pegar um cara adulto e querer trabalhar a coordenação motora dele, o giro de quadril, não é que não dê para fazer, mas é mais trabalhoso. Então você já vem de base trabalhando isso, quando você larga na mão do professor que está trabalhando com os adultos, fica mais fácil, fica meio caminho andado. Realmente já é tudo uma base, né? E professor, como é que vão indo os resultados? Por exemplo, aqui no campeonato, quantos atletas você trouxe e quantos já foram campeões hoje? É, agora lutou o meu último atleta. Nós fizemos de 27 atletas, foram 3 bronze, 1 prata e o resto foi ouro, graças a Deus. Obrigada, Paulo, a nossa presidência de entrevista, tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos continuar acompanhando o seu trabalho. Eric Jesus, diretamente do Campeonato Estadual 2009 pela FJJ Rio. Obrigado.